Oi gente, hoje eu tô aqui porque hoje, né, é o dia das mães, né, infelizmente eu perdi a minha, mas eu não poderia deixar de homenageá-la hoje nessa data, né, e porque eu sei que muitas pessoas que me acompanham são mãe, são filhos que têm mãe, por isso que eu vou dizer, né, gente, pra você que tá vendo esse vídeo, aproveite sua mãe, né, brinque com ela mesmo, né, faça churrasco, viva cerveja e viva fazer com a minha, dê risada, faça vídeo, faça foto, não só no dia das mães também, né, qualquer dia, como eu fazia com a minha, era em qualquer hora, qualquer dia, né, porque mãe é uma pessoa única mesmo, quando a gente perde, dá uma saudade muito grande, é a pessoa que colocou a gente no mundo, né, a gente educou, ensinou a falar, ensinou a comer e depois não tá mais junto com a gente, é a pior coisa que tem, e pra mim tá sendo muito difícil estar aqui hoje, por isso que eu coloquei essa camiseta pra sentir força pra estar aqui hoje, porque o último dia das mães que eu tive com a minha mãe foi incrível, a gente se divertiu, fez bastante vídeo, no frio mesmo, né, foi engraçado, e eu sinto muita saudade da minha mãe todos os dias, não só hoje no dia das mães, né, gente, só que hoje é mais puxado, porque é o dia das mães e eu não tenho a minha, mas eu tenho certeza que se um dia eu for uma mãe, eu vou ser como minha mãe, vou procurar ser como ela, porque realmente ela foi a melhor do mundo, a pessoa que ouvia, a pessoa que escutava, a pessoa que dava risada, que chorava, que tava junto, que queria saber o que tava acontecendo com a vida da gente, dava conselho, então faz muita falta, então você que tem ainda, valorize sua mãe, porque, olha, e feliz dia das mães, né, gente, pra todos que tem mãe, pra todos que não tem mãe, pra todos que estão sendo mãe, e pra todos que vão ser mães, né, isso é uma dádiva de Deus, que a gente tem que valorizar, e é isso, gente, feliz dia das mães!